Do lado de fora, aparentemente uma casa como outras. Mas na realidade, este espaço funcionava como centro médico, denominado Américo Lucas, no bairro da Petrangol, município do Cazenga. No interior da residência, consegue-se ter a noção dos trabalhos levados a cabo no recinto. Pacientes internados, alguns em estado delicado, submetidos a condições não muito favoráveis. Nesta sala, por exemplo, esta senhora conta que já está internada há oito dias, devido a um ferimento que tem nos membros inferiores. Eu sou curativo, eu soube fazer o curativo. E como é que tem sido o atendimento aqui? Me atendei mesmo, me fazem o curativo e acabou. Alguns estão internados no centro médico depois de serem submetidos a uma cirurgia, como é o caso destes senhores. Se havia um ferro, havia luz. Eu já estava há muito tempo, não tinha como extrair. E vim cá, extraíram. Estou aqui. Este aqui é conforme estava a ver. Mas estou me sentindo normal, bem. Quisto e benicite. Benicite? Sim. E foi operado aqui na barriga também? Não, não. Como é que foi aqui na perna? Não. Como é que está neste momento? Estou me sentindo bem. As intervenções cirúrgicas foram realizadas nesta sala, que não obedece os critérios para uma sala de operação. O responsável é este senhor. O enfermeiro de profissão trabalhava como médico cirurgião, mesmo não tendo nenhuma certificação. Eu estou dentro de, a partir de 1997, junto com os meses, o Fondão de Partir, a formação de ser como cirurgião. É assim que, onde partimos, a minha decisão não. Assim podemos fazer a realização do caso da operação sem problema. Maria Joaquim, de 46 anos de idade, não teve a sorte de recuperar depois de uma intervenção cirúrgica feita por este senhor e acabou por perder a vida no local. Os familiares dizem que a cidadã chegou com uma patologia, diferente da que motivou a operação. Nós não tínhamos o conhecimento de que ela poderia ser operada. Não tínhamos o conhecimento. Ela, no mesmo dia, ligou para mim, a Lóide, na terceira hora de citar em casa. Quando tocado, às seis horas, vem aqui no posto médio. Eu disse para vir no posto médio. Alguma coisa, quando tem alguma ideia grave, ela me disse, não, Lóide, não vem só. Vi sem o conhecimento de nada. Cheguei, encontrei já naquela sala a série operada. Operada. Fiquei a esperar, não sabia a pergunta minha, mas então, de me responder, só estava. Quando eu me apercebi, já havia lhe trazer, então havia lhe trazer, nas mãos carregadas a ela, lhe pôs ela na cama. Só aí que eu me apercebi que ela, logo depois, foi operada. Naquela, ela não estava conseguindo falar, seguindo, eu lhe perguntei, mamãe, você faz a operada. Pagaste quanto para isso? Senão, nós não tínhamos conhecimento totalmente de nada. Ela me disse, me cober 300 mil para a operação. O enfermeiro, de 58 anos de idade, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal, depois de fortes indícios de negligência médica e falsa qualidade. Portanto, a falsa qualidade, porquê? Pese embora o indivíduo ser enfermeiro de profissão, estava a exercer uma atividade que não devia o fazer, que era o médico cirurgião. Portanto, não estava habilitado para exercer qualquer tipo de cirurgia, e tão menos neste local que não oferece qualquer tipo de condições. De acordo com o responsável do Gabinete Provincial da Saúde, o centro médico não está reconhecido. É realmente uma situação que deixa muito a desejar. Para uma unidade que não se preze, que não há condições de habitabilidade, e assim nenhum distintivo que mostre que é uma unidade sanitária privada. Realmente é uma situação deplorável. O centro médico foi encerrado e os pacientes foram transferidos a uma unidade de saúde mais próxima, no município do Kazenga.